Fala galera, o Welton aqui, mais um vídeo top pra você no canal Tech Service One. Hoje a gente vai falar como particionar a MT8000, isso exatamente, e ainda vou te dar uma dica top. Além de te ensinar como particionar, o que é partição? Você armar somente uma parte da central, por exemplo, só os sensores da janela e deixar armado, e não armar os de dentro, ou vice-versa. Como ela tem 16 partições, eu vou te mostrar como que faz isso, tá? Além de tudo, fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar como habilitar o controle pra você funcionar com essas partições, tá? Então se você já gosta desse conteúdo, tava procurando esse conteúdo e não achou, aqui no canal Tech Service One, você acha o conteúdo sim, beleza? Mas antes de tudo, já sabe o procedimento, aproveita, se inscreve aqui no canal, galera. Se inscreve, e isso ajuda muito a gente continuar gravando conteúdo de qualidade pra você. Não deixe também de colocar aí o seu like nesse vídeo, que é muito importante pra gente, e considere ser membro aqui no canal Tech Service One. Exatamente, seja membro. O Membro Tech, ele tem acesso a conteúdos exclusivos, suporte dedicado e outras coisas mais, que você vai clicar no botão aqui, seja membro, e vai participar da comunidade Tech aqui do YouTube. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Primeira coisa que você vai precisar é acessar a central pelo AMT Remoto Mobile, tá? Eu vou deixar o link pra você baixar ele aqui, beleza? Acessa a central por ele, já tem vídeo aqui no canal falando dele. Acessou a central, a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa opção aqui, tá? Que é configurar central, beleza? Vai clicar nela uma vez, beleza? Depois você vai clicar em geral, que é essa primeira opção aqui, ó. Vai clicar em geral. Clica no geral. E aqui você vai em configurações gerais, beleza? Vai aqui, ó. Em configurações gerais. Essa é a primeira etapa pra você fazer o particionamento da central. Clicou. E aqui você vai precisar habilitar a opção de particionamento, que é esse tiquinho aqui. Habilita isso e salva, tá? Marca ali, marca. E depois você vai vir aqui embaixo, nesse botão que tá aqui embaixo, vai clicar em salvar. Feito isso, a central está pronta pra ser particionada, tá? Aí o que você tem que fazer é dizer pra central quais setores vão ser armados por partição, tá? Então você vai vir aqui, você vai vir aqui em zonas, tá? Você vai precisar de adicionar o sensor a uma zona, sabendo em qual zona o sensor está. Você vai vir aqui na zona, vai clicar nela. Vai vir na configuração aqui das zonas, tá? Você vai vir aqui, ó. Configuração das zonas. Clicou. Vai escolher a zona, por exemplo. Eu vou pegar aqui como exemplo a zona 1. Vai escolher o modo da zona, tá? Se você não sabe o que são os modos de zona, todos esses modos aqui, coloca aí nos comentários, tá? Eu quero saber mais sobre zona, que eu vou te explicar como funciona cada uma delas. E aqui, você vai dizer em qual partição, exatamente, em qual partição essa zona vai estar. Eu posso escolher na partição 1, na partição 2, até na partição 16, tá? Aqui, rolando aqui pra baixo, você vai ter até a partição 16. Mas vamos dizer, vamos dizer, tá? Que eu quero que a partição 1, que é a parte de fora da casa, eu coloque só os sensores de porta e janela. Então, vamos brincar assim. A partição 1, ó, brinca assim comigo, ó. A partição 1 vai ser os sensores de fora, tá? Então, todos os sensores que estiverem na partição 1, eu vou armar só a parte de fora. Então, quer dizer que, se eu estiver dentro de casa, eu posso armar os alarmes das portas, os sensores das portas e as janelas, sem problema nenhum. Então, coloco aqui, marquei a partição 1. Vamos dizer que essa zona 1 seja o sensor magnético da porta da sala. Eu vou colocar lá, marquei, coloquei na partição 1. E aí, eu tenho também que colocar o modo stay. O que é o modo stay? O modo stay é o modo de arm parcionado. Você vai vir aqui e vai marcar também essa caixinha aqui do modo stay. Que eu vou te explicar por que a gente vai usar o modo stay mais pra frente, beleza? Feito isso, clique em salvar. E aí, você vai escolher, ah, o sensor magnético da zona 2 também vai estar na partição 1. E aí, você vai fazendo uma por uma. Aqui, eu já criei algumas partições pra gente ter noção de como vai funcionar. Aqui, eu coloquei a zona 2 na partição 4. Como são 16, eu brinquei com as partições. Mas, no seu caso, você vai colocar todos os sensores de porta e janela, por exemplo, na partição 1. Todos os sensores de porta e janela na partição 1. E os sensores de movimento, que são os de dentro da casa, na partição 2. Feito isso, você precisa basicamente salvar agora. E pronto, você já vai estar cada um funcionando em uma partição. Mas, Welto, como é que eu vou fazer pra poder armar separadamente cada local? Então, vamos lá. Pra armar separadamente cada local, você vai ter que vir aqui, ó. Eu vou te mostrar no remoto, mas dá pra você verificar nos outros também. Você pode vir aqui, ó, na opção de ativar barra desativar, que você vai ter a opção completo, se é toda ela, tá? Ou você pode também ativá-la por partição, tá? E aí, no aplicativo que eu vou mostrar aqui pra você, que é o AMT, que não é esse, tá? Que é o Mobile, né? Ou Mobile, se você preferir. V3. É o aplicativo onde a gente vai conseguir armar a central de forma particionada. Então, eu tô mostrando pra você que não é aqui que você vai armar de forma particionada, e sim no AMT Mobile V3. Beleza? Então, recapitulando aqui, é muito simples. Você vai vir em configurar a central, tá? Geral. Configurações gerais. Habilita o particionamento. Depois que você habilitou o particionamento, você vem na zona, zonas, escolhe a zona, e aí define a partição que você quer pra zona, qual que vai ser a partição de fora ou de dentro. Aí você precisa anotar, é muito importante a nota, tá? E é importante também você saber em qual zona o seu sensor está cadastrado. Lembrando que se você cadastrou todos os sensores pelo botão de cadastro, que é aquele botão de cadastro fácil, ela seguiu uma sequência lógica. O primeiro sensor foi pra zona 1, o segundo sensor pra zona 2, e assim sucessivamente, beleza? Feito isso, colocou na partição, agora você já sabe que tá particionado. Mas, Welto, como é que a gente vai fazer com o controle? Agora é muito simples, ó. Você quer colocar o controle pra armar a partição específica, tá? Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em dispositivos, eu falei que se você ficasse até o final, eu ia te dar uma dica top pra você, como você vai colocar o controle pra armar separado. Mas antes disso, você já sabe o procedimento, cara, se inscreve aqui, tá vendo? Tô te dando uma dica top, cara, não dói. Se inscreve aqui no canal, dá muito like nesse vídeo, compartilha com a galera que você sabe que precisa de conhecimento, e não esquece de considerar ser membro aqui no canal Tech Service One, beleza? Beleza? Ajuda a gente a crescer, a gente tá aqui a tocar uma meta muito bacana, a gente quer entrar em 2022 aí, batendo pelo menos 4 mil inscritos. Então ajuda a gente a chegar a essa nossa meta de quanto, Welto? Vamos chegar à meta de 4 mil inscritos aqui no canal. Vamos começar já em janeiro com 4 mil inscritos? Ajuda a gente, falta pouquinho? Então se inscreve aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então a gente vai vir aqui, depois que você já viu, a gente vai vir em dispositivos, tá? Essa parte aqui, você vai clicar em dispositivos, e aí você vai vir aqui na opção controles, tá? Clique em controles, e aí você vai escolher qual o controle é. Lembrando que o controle cadastrado em sequência, cada um ocupa uma posição, beleza? Então eu vou pegar aqui o controle 1, e aí eu vou definir qual é a função dos três botões do controle. Vou colocar uma fotinha aqui pra você ver, tá vendo a foto aqui? Aqui são os três botões do controle, eu vou definir qual é a função de cada um. Então eu vou lá, vou clicar na função do controle 1, tá? E aí eu vou dizer, ó, se ele vai ativar ou desativar parcialmente. O que é ativar parcial? Ele vai ativar metade da central, tá? Só a metade da central. E aí, por isso que eu falei daquela opção do stay. Quando você marca a zona como stay, você marca a zona como metade. Então independente da partição, ela vai ativar só a zona stay. Então se você marcar aquela opção lá atrás que eu mostrei a zona stay, você divide a central em duas, que é um particionamento mais simplificado, vamos dizer assim, tá bom? Então eu posso definir o arm stay, tá? Que é a ativação parcial da central, somente com as zonas que eu habilitei como stay. Ou eu posso colocar ativar e desativar o arm parcial. Ou seja, eu posso colocar a zona, esse botão eu ativo metade ou desativo metade. Ou somente ativo metade. Então se eu marquei a zona como stay, ela vai armar quando eu clicar nesse botão. Lembrando que eu estou configurando a função do botão 1, tá? Ou eu posso também definir com a partição. No nosso exemplo que a gente está brincando aqui, A gente colocou que a zona, a partição 1, são os sensores das portas e janelas. Então a parte 1, tá? A parte 1 é os sensores porta e janela. Então o que eu vou fazer? Já que a parte 1 é sensor porta e janela, eu posso colocar aqui, ativar a função, para ativar e desativar a partição 1, e vou clicar no botão salvar. O que vai acontecer? Quando eu clicar no botão 1, a função do botão 1, ele vai armar ou desarmar a zona, todas as zonas que tiver selecionada como partição 1, tá? Então se eu fizer na 2, a 2 e assim sucessivamente. Clicou em salvar, está feito. Aí o primeiro botão, que é a função do botão 1, o botão 1 ele vai armar e desarmar a partição 1. Ou seja, eu vou armar somente as zonas de fora. Aí eu vou vir para a função 2. Obviamente, se eu coloquei sensores na partição 1, que é a porta e janela, se a partição 2 for os sensores de dentro da casa, eu vou marcar partição 2, ativar e desativar partição 2, e vou salvar. Ou seja, o primeiro botão, tá? Que é esse botão aqui que é um cadeadinho, né? Geralmente você vai ver o primeiro botão, é um cadeado assim. Agora eu não lembro se é aberto ou fechado, mas vamos dizer que seja aberto. Primeiro botão é um cadeadinho aberto. Se eu cliquei nele, eu vou ativar e desativar as zonas de fora, porta e janela, tá? O segundo botão está na partição 2, que provavelmente seja um cadeadinho fechado, tá? Não sou muito bom de desenho não, mas é um cadeadinho fechado. Aí eu vou ativar e desativar os sensores de dentro da casa. Consequentemente, o que a gente vai fazer no botão 3? No botão 3, eu coloco para ativar e desativar todas as partições. E salvo, por quê? No botão 1 do controle, ativo e desativo só porta e janela. Botão 2 do controle, ativo e desativo só os sensores de dentro da casa. E no botão 3, eu ativo e desativo toda a central. Salvei, pronto. Faça isso com todos os controles e pronto. Você já criou um particionamento extraordinário na AMT-8000, tá vendo? Aqui no Canaltech Services, onde você tem acesso a esse tipo de informação, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca nos comentários o que você precisa saber, tá? E aguarde a gente nos próximos vídeos aí. Um abraço. Valeu!